Hoje o Deluke Now está bem Rock'n'Roll. Você vai ver o Deluke no estúdio com uma banda irada montando um show em homenagem ao maior guitarrista de todos os tempos, Jimi Hendrix. Música Música Levantar o repertório de um projeto como esse, o Deluxe Plays Hendrix, requer muita energia em muito tempo. Legal poder contar com o JP, que é um baterista dos melhores, e o Joe Gomes, baixista preciso e muito figura. Música Perdi lá. Pronto, descobriram o jeito de fazer com você e cantar outro negócio ao mesmo tempo. Me ajuda muito. Legal. Espera até amanhã... Ainda não. Música As músicas do Jimi Hendrix são demais. Além de um super guitarrista mesmo, o Hendrix compôs algumas obras primas que foram gravadas por vários artistas do mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, Caetano e Gil gravaram Hendrix no CD Tropicália 2. Música Acho que é um bom bom, né? É verdade, acho que fica mais caro. Música Música É foda, porque a guitarra tá no tom, o baixo tá no outro tom, a guitarra tá meio tom abaixo. E o baixo eu nem sei como é que ele fez. Música Ele tem um baixo que tem quatro cordas, mas tem um bordão em ré, que é melhor que o baixo de cinco cordas. Música É isso aqui, bordo em ré. Música Eu nunca vi ninguém fazer isso. Música Sério? Música 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 Eu comprei em 93, do Ronaldo Pasto, era meio customizado, até uma pegada meio de Gibson. A minha era uma branca sem o escudo, tinha 3 oitavas, né? Tinha 2 oitavas de 4. Ninguém tinha a Jackson, depois o Beloto comprou uma tigrada que saiu na capa do livro do Rock, e eu vi uma azul igual a minha. Você vê, pô, de repente, olha quem você tá tocando, né? Pegada legal pra caralho. É um peso legal pra caralho, um cara que não é bico mesmo. Quanto tempo fazia que vocês não tocavam juntos? Uns 4 anos. É, uns 4 anos. Tocamos uns 4 anos juntos, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Mata aí, pô. Não, 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 eu nem posso tomar. A gente se conheceu no show dele. Foi, a gente se conheceu lá em Campo Grande. Então, puta, aquele show foi legal, né? Foi, viu? Motor Road, em Campo Grande. E tava falando que já era mais ou menos esse projeto, né? Já, a gente tava lá. Tava na estrada, né? Aquele vez do... 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 Aquela vez do Motor Road, já tinha um tempo que a gente tocava junto, né? O que é esse aqui? Ah, esse aí tá sempre jurado, né? Pô... Isso aqui tem que ter, né? É... É, é, é... É, não, né? É... Quem sonhou pra criticar? Quantos anos eu tenho, cara? 71. Ah, e aí, bicho. Cara, sabe o que eu achei engraçado? Eu achei engraçado que eu vi uma... Uma... Aquela revista, Rolling Stone. Tava... Tavam eles na... Na capa. Antigamente você via os vídeos, né, bicho? O Charlie Watts era um velhinho. E os caras tudo jovem. Agora você vê... Os caras hoje... Os caras tão mais velhos que o Charlie Watts, cara. Ele tá do mesmo jeito, cara. É louco, cara. É louco, cara. É um puta baterista. Ah, eu acho ele legal pra caralho, cara. Eu posso dizer que eu tenho intimidade com o repertório do Hendrix. Hey Joe, o primeiro grande sucesso dele, foi a primeira música que eu toquei na guitarra. Toquei, não. Arranhei, né? Fiz um barulho chato lá, que quem tava do lado não aguentava nem ouvir. Desde essa época eu venho estudando o repertório do Hendrix, incluindo cada vez mais músicas dele no meu repertório. Esse aí tem que ser bom cuidar. Quero saber quando vai rolar uns chuvas aqui, né, assim? Ei, né? Quando o Corinthians for campeão, bicho. Dois corinthianos. Dois corinthianos. Dois corinthianos. Aqui já é o que a gente tá usando. Corte de gráfico, eu te falei. Tá vendo? Sempre tem o grave. Ah, então. O grave é onde estoura também na minha Sony. Ele já tem o corte automático aqui. Tem essa parada aqui também. Tem o low cut e o high cut também. Vamos tirar o Axis Bull desse nome. Eles não, eu. Não. Não fez ele sair de casa. Meia culpa. Menino, não fez ele sair de casa. It's only rock and roll and we like it. Tem muita essa frescura de rockstar não. Tocar as músicas do Jimi Hendrix é uma viagem. Porque se você pensar, aquelas músicas mudaram totalmente o rock. Acrescentando uma sonoridade muito mais evoluída no que diz respeito à guitarra, o instrumento principal do rock. Foda, né, bicho? Que intensidade, né? Quanta energia que o cara depositou nesse take, né? Pô, legal. Jimmy Hendrix. Ah, Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix. Todo mundo fala Jimmy Hendrix. Rei de outros, sei o quê. Mas, meu, quando você vai estudar o que o nego fez, né? Você põe a orelha lá e presta atenção. Você vê que o negócio é monumental. A história do medo, como é que é? Quando eu... Quem diria? Você não imaginava, né? Eu era adolescente e... Dormia quando ia dormir. Tinha aquele somzinho, né? Tinha duas caixinhas de alto-falantes. Antiga, né? Você colocava a fita cassete. Então, às vezes, a gente trocava de fita, assim, os amigos. A gente gravava muito um para o outro. E um amigo fez uma coletânea pra mim. E eu colocava... Coloquei essa coletânea pra dormir. Daqui a pouco, tava tocando um cara louco, um som doido. E ficava... Uau! Yeah! No meio da... Velho... Passei anos... Não dava pra dormir, né? Eu passei anos sem conseguir dormir de novo. Depois eu descobri que era aquele... Não dava pra dormir de novo. Não dava pra dormir. Não dava pra dormir. Não dava pra dormir. Música 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 Música